E fique com a gente mesmo, porque o Leão tá assim de assunto pra gente, ó que é ficha. Vamos começar com os parabéns? Vamos começar com os parabéns pra Joana Prado, a nossa eterna feiticeira, né? Feiticeira, sim. Que tá morando lá nos Estados Unidos, né? Casada com o Vitor Belfort, tá linda aí. Trabalhei com ela, uma querida mesmo, viu? Um grande beijo. Essa aqui também eu trabalhei com ela, Maria Cândida, apresentadora, repórter lá do Ed Casa, né? Da Globo, né? Hoje uma saudade grande da atriz Duzi Nacarate, atriz mineira, né, querida? E hoje, infelizmente, já nos deixou. E hoje é aniversário de Hermeto Pascoal, grande músico brasileiro, Hermeto Pascoal. Parabéns esse aí, maravilha. Maravilha. Tá aí. Bom, e vamos começar falando do francês. O francês que ficou surpreso. Não entendeu nada? Ele disse que tava lá em Portugal, foi visitar a família, foi visitar os amigos, fazia tempo que não via. Ele ficou sabendo de lá que ela ia terminar com ele? Exatamente. Diz que ficou sabendo. Falou, olha, se eu, sobre o fim do casamento com a Ana Maria Braga, demonstrei, demonstrou surpresa, né? Até confuso com a notícia. O empresário que está em Portugal desde o início do ano, conta que após a viagem pra rever a família e cuidar dos negócios que tem por lá, a apresentadora parou de mandar mensagens pra ele. Foi aniversário dele em maio, ele disse que não recebeu nenhuma ligação dela, foi aniversário do filho dele também, que também não recebeu nenhuma ligação. Então, ele falou, a Covid está nos bloqueando na Europa, não tenho mais contato com a Ana. Em maio passado, nenhuma mensagem dela no meu aniversário ou do meu filho. Enfatizando, no entanto, que eles continuam casados, embora tenha descartado a aliança também, como você está vendo ali nas fotos, ele também está sem aliança. É, eu acho que tem a ver com aquela história que eu falei, que ele era bem animado, que tinha uma pessoa lá no Rio de Janeiro, uma pessoa que ele visitava muito e tal. E aí ela acabou cansando. Eu tenho a impressão que foi por aí, porque essa história, ele falou, imagina se eu podia brigar com os empregados dela, porque quem manda nos empregados dela é ela, e eles só obedecem a ela, porque senão não recebe as benesses que ela dá. Então, foi isso que ele falou. Ficou surpreso, bem estranho. Nossa, então quer dizer que foi meio tipo via WhatsApp, assim, a separação. Exatamente, foi para Portugal, perdeu o lugar. Essa é antiga, essa é o uso desde a infância. Exatamente. Oh, meu Deus do céu. Parecida com o que foi para a Limeira, perdeu a cadeira. Exatamente. Essa só você sabia. Essa é piada interna. E olha, o Johnny diz ainda que ele pretende retornar ao Brasil quando terminar de resolver os seus negócios lá em Portugal. E é assim que a pandemia de Covid-19 for controlada. Ele também nega que tenha maltratado os funcionários de Ana, conforme foi noticiado, né? Aquilo que ele falou. Eles não podem mais se beneficiar da sua generosidade, caso eles não a obedeçam. Então, é isso. É. Enfim, vamos continuar. E agora vamos para essa isso. Daqui a pouco ela fala alguma coisa, né? Daqui a pouco ela deve se pronunciar, né? Ela não vai ficar quieta, né? Ela já já fala. Mas, olha, agora, falando na Ana, tem uma proposta lá para acabar com o programa dela, temporariamente. Verdade. É, porque parece que eles vão transmitir aí os Jogos Olímpicos lá do Japão. Ah, vai ficar um mês, hein? E vão tirar o programa dela do ar. Ah, por causa do horário. Ela já está tiririca do brejo com isso, se eu conheço bem. É, por causa do horário, né? Exatamente. Vai ser lá no Japão, então tem essa questão... É, de horário, né? Ixi. Então, sei lá. O mês inteiro fora do ar. É. Aproveita já dar férias, velho. É. Não, você sabe que tem um clima tenso entre a direção da Globo, né? Não sei quais mudanças agora. Você comentou já. Já há um tempo, já quiseram tirá-la do ar, já não queriam que ela voltasse, né? É. Então, deve dar uma insegurança danada, né? E fica um vai e volta de algumas informações, por exemplo. Ah, vai ter substituto do Louro José, não vai, né? Fica tendo essa... Isso. Essa confusão de informação. Essa confusão danada. É uma coisa meio complicada. É. E olha aqui, eu quero falar sobre essa história... Menin, essa história de chifre. É uma coisa que... Não, o pior é que a cidade chama Alegre. E o moço que levou o chifre é de Alegre. Então, já já eu conto essa história. Quem leva não costuma ficar muito alegre. É, exatamente. Não quero saber se a história era o Alegre, que não era Alegre, que era triste, porque levou o chifre. Me conta. Essa história, meu bem, olha, após humilhação, pedi divórcio, diz marido de atual de Eduardo Costa. O engenheiro e pai dos filhos do Afer de Eduardo Costa solicitou a separação legal ontem, viu? Ainda sou casado com ela, Mariana. Entrei com o pedido de divórcio agora por causa da humilhação. É humilhação na minha cidade, na internet, na TV. Então, não há condições de continuar casado com uma pessoa que fez o que ela fez. Disse Eduardo, pior que ele chamou Eduardo também. Eduardo Polastrelli, né? Ele já havia revelado que a loira nunca contou estar insatisfeita com o casamento. Tanto é que eles têm um filhinho de nove meses. Ai, nove meses! Elas são três filhos. Ele deixou os dois, ela deixou, segundo ele, ela deixou os dois filhos com ele, falou que ia ficar uns dias na casa da mãe, que ela precisava pensar na vida. Aí deixou o bebê de nove meses com a mãe e sumiu no mundo. E os três filhos são dele? É, os três filhos são dele. Quer dizer, eu, se fosse ele, agora eu pedi um DNA, porque, né? Soltou do campeonato. Esse bebê, né? Porque aí, bom, aí ela foi e parece que está com o Eduardo Costa, né? Está com o Eduardo Costa, então. E aí ele pediu o divórcio. Ele pediu o divórcio. Ela já havia revelado, ele já havia revelado, aliás, que a loira nunca disse que está insatisfeita com o casamento. Que os filhos também estão sofrendo com esse julgamento. Aí que a coisa pega, né? O julgamento das pessoas na cidade de Alegre, Espírito Santo, né? Ele falou assim, meu filho mais velho está sofrendo muito bullying. Olha que coisa triste. Ai, que dó, gente. Dos amigos, com prints das montagens feitas com as publicações de sites. Porque até então, ninguém estava separado. Logo que veio à tona, fomos expostos ao ridículo, ele disse. Ai, que dó, né? Das crianças envolvidas num escândalo desse, né, Leão? Não, e pior que, bom, o Eduardo Costa quebra o silêncio. Sobre a fé com mulher casada. E olha o que Eduardo Costa diz. O cantor resolveu se pronunciar. Em conversa com a imprensa, o sertanejo falou sobre o que foi dito pelo ex da loira. Isso é tudo lenda desse cara. Ela não largou os três filhos. Ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai. De acordo com Costa, que negou que esteja vivendo um romance com Mariana, ele negou. Ela já está separada de Polastrelli. Não tem nada disso. Ela já estava separada do cara há três meses. Só que eles moravam no mesmo ambiente, mas dormindo em quartos separados. Pelo menos foi isso que a Mariana me falou. Porque a Mariana me falou, ele me joga para ela. A gente se fala há um tempo. Somos amigos há tempos pela internet. A gente nem ficou direito. Se nem ficou direito, ficou. Direito tem alguma coisa aí, né? Mas ficou, né? Ficou. Ficou direito. Quer dizer, não ficou, né? É. Alguma coisa ficou. Ficou. Falei com ela há muito tempo, quando se separou uma vez. Inclusive, dei conselho para ela voltar para o marido na época. Ela nem tinha o terceiro filho ainda. Então, quer dizer, se fizeram o terceiro filho... Nossa, coisa antiga, gente. Antes do bebê. É isso que eu falo. A gente tem um bebê de nove meses, mas a gestação de nove meses, o negócio está rolando pelo menos um ano e meio. Pois é, né? Então, quer dizer, a coisa aí pega, viu? Porque é preciso ver tudo direitinho, né? Inclusive, pedir DNA, eu acho, né? Porque é complicado essa história. Não, porque se você está ruim o casamento e aí você faz um bebê de nove... Está com nove meses, então, né? É. Uma coisa errada, né? Ou então foi uma tentativa de salvar o casamento, sei lá, né? E o que é não ficar direito na sua conselha? Porque eu acho que é tão relativo isso. Cada um pode ter uma concepção diferente do que quer, né? A gente nem ficou direito. A gente nem ficou direito. Foi só uma bitoca ou foi meio rápido e aí não considera? O que que acontece, será? O que que é não ficar direito? Foi de pé mesmo. Entendeu? Ela publicou um story nessa segunda-feira, no qual ela diz que está segura de tudo o que fez e que Deus tomará conta dela. Sempre botaram Deus no meio, coitado. Sempre foi assim e para sempre será. No meu silêncio, Deus falará por mim. Tenho meu coração em paz, pois sei que o maior dos maiores, o senhor dos senhores, já tomou as minhas dores e está cuidando de tudo. Nada melhor do que o tempo para revelar tudo o que está oculto. Após ser exposta pelo ex-marido, a influencer deixou Belo Horizonte com medo de retaliação. Então, ela não está em Vitória procurando apartamento, né? Se ela está em Belo Horizonte... Ué? É. E tenta se reencontrar com seus filhos em Vitória para explicar sobre a polêmica. Bom, coitado do marido ficou lá em Alegre, né? Ele está lá em Alegre. É, meio, né? Nada a lei. Enfim, e tem essa confusão toda, inclusive... O marido dela é bonitão, né? É bonitão ele, é. Eu acho até melhor que ela. Olha que família linda, gente. Bem melhor, né? Eu acho, né? Bem melhor que o outro, né? Enfim, mas o outro é famoso. Ela tem 100 mil seguidores na internet. De repente, ela tem pretensões, né? De virar uma... Está querendo biscoito, eu acho, né? Pode ser. Agora, o marido, o que me espanta é o marido via públicos. Porque se ele a expôs, ele se expôs muito mais, né? É, mas se ele já está exposto... É. Sabe aquela história? O que é uma pisada na lama para quem já está tudo lampuzado? Aí já bota no ventilador. Então, às vezes a história é essa. Às vezes na cidade dele o estrago já está feito, e é lá que ele mora, é lá que ele vive, a coisa já está preta mesmo. Ele é engenheiro. Aí ele vai lá e resolve contar que, veja bem, né? Não sou eu o problema. Eu queria muito ouvir esse rapaz. Ah, eu também. Tinha vontade de ouvir. Eu ouvi os dois lados, inclusive a história dela, né? Parar com esse discurso aí e falar fatos, né? A explicação dela, ela jogou para Deus aqui, né? Ela não explicou como é que eu não ficar direito, né? Que ela podia explicar, né? Para a gente. Vamos inventar essa conversa com a turma de casa. Na sua opinião, o que é não ficamos direito? Eu fiquei curiosa agora. A minha imagem que me veio na cabeça foi assim, foi de pé. Vamos tentar entender. O que você em casa entende por não ficamos direito? Eu quero saber, confesso. A Andréia está dizendo aqui, ó, bom dia, amores, coitada dessa moça, quando ela caiu na real. É, então. O Alex está dizendo aqui, gente, olha o marido dela, corre que dá tempo de destrocar o marido, amiga. Vou voltar com essa história triste, né? Que coisa triste mesmo. Mas ela foi valente, viu? A jornalista e apresentadora do Cidade Alerta Goiás, lá da Record TV, Silvi Alves. Ela ficou muito conhecida no Brasil todo, porque teve uma época que ela estava entrevistando um policial militar no programa, e aí ela falou assim, nossa, mas tem cada policial bonitão, não sei o que, tal, tal, tal. Bom, eu sei que aí ela começou a namorar esse policial que ela estava entrevistando. E aí ela acabou ficando noiva dele, mas acabou não dando certo. Ah, não casou com ele. E aí ela começou a namorar esse outro rapaz aqui, a Silvi, né? Ela revelou que hoje ela foi agredida pelo ex-namorado ontem, né? O empresário Ricardo Rio Genstiller. Ele foi preso no aeroporto de Goiânia por agentes da polícia, ela denunciou, né? Parece que ela levou um tapa no rosto, soco no rosto, alguma coisa assim. E no aeroporto lá de Goiânia, ele foi preso por agentes da polícia federal que acionaram a polícia militar e o conduziram até a primeira DEAM, delegacia especializada no atendimento à mulher, e parece que ele está detido, né? Está preso, ele está detido, por enquanto, para averiguação. Mas foi em flagrante, né? Foi em flagrante, parece que, né? Ele foi detido na hora. É, ela chamou, ele estava, inclusive, fugindo, né? Quer dizer, estava indo embora da cidade e tal. Então, invadindo-se do local. É, invadindo-se, né? Então, acho que isso pesa contra ele. E tomara que pese mesmo, que fique preso, porque não dá para fazer esse tipo de coisa, né? Um agressor de mulher tem que mais explicar. Exatamente. Está ficando cada vez mais comum, né? Esse tipo de coisa, né? E, inclusive, agrediu a moça no rosto, que é uma coisa que ela precisa do rosto dela, porque ela trabalha na televisão, ela apresenta um programa, né? Então, uma coisa séria. Foi bem... Não é agressão nenhuma, é aceitável no lugar nenhum. E você vê a cara do rapaz? É verbal, a física, todas essas agressões. É um cara bonitão, pá, 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 né? É. Você vê que cara não diz... Não, não diz nada, não diz nada mesmo. Isso é, falando isso como alerta mesmo, né? Eu sempre falo isso, a primeira, assim, você que tem filha, né? Jovem, adolescente, a primeira vez que o namorado apertar o braço da sua filha e falar você não vai, ou você não vai usar isso, acabe. Liga o alerta vermelho na hora. Porque daí pra frente, meu bem... E as caras bonitas são as que mais enganam, né? É, exatamente. Então, cuidado, cuidado mesmo com isso, viu, gente? Pelo amor de Deus. Marina Rui Barbosa, que é outra linda, né? Assume namoro com o deputado Guilherme Mussi. Finalmente assumiu, né? Marina Rui Barbosa assumiu namoro com o deputado Guilherme Mussi, do PP, né? A atriz confirmou o romance após troca de elogio com a irmã dele. Como é que você chama a sua cunhada? Como é que eu chamo minha cunhada? Cunha. Cunha. Ela também. Ela também? Eu acho muito engraçado, na verdade. Acho extremamente engraçado. Mas ela começou a me chamar de cunha e eu devolvi chamando cunha porque eu achei engraçado, achei legal. Ela também, a cunhada. Mas é um tema bem interessante. É, só não pode diminuir mais, né? Só não pode diminuir mais, né? Não, de jeito nenhum. Agradeceu aí pela cunhada ter usado e postado algumas imagens com as peças de sua marca de roupas. Eu amo você de Shopping Ginger Cunha. Assumiu a ruiva usando o apelido íntimo em referência ao grau de parentesco com a moça. Ana, por sua vez, retribuiu. Obrigado, Cunha. É, então. Então tá sumido o romance. É que não dá pra diminuir mais mesmo, né? Tipo Regiane, pode virar re. Agora, cunhada, não dá pra pegar só a primeira sílaba de jeito nenhum. É, de jeito nenhum. É melhor deixar cunha. É melhor cunha. Né? Eu queria saber se alguém deu a sugestão aí do que é não ficar direito. Me dá. Me dá o nosso companheiro, nossa interação com a galera. Também quero saber. Fiquei curiosa, não consegui entrar. A Carla Secato comparou a sua demissão com a saída do Faustão, lá da Globo. Ela falou, é, teve uma certa semelhança, né? Porque ela também saiu de repente. Ela falou, eu tava com 16 anos e de repente, né, foi assim. Ela falou, aí ela comparou, ela falou, mas com a do Faustão eu fiquei chapada. Ela disse, pelo amor de Deus, né? 32 anos de casa, que falta de respeito e tal. E aí ela falou assim, as pessoas estão descartáveis, é isso? Ela perguntou. É. Pois é, complicado, né? É. Exatamente. E a Fátima Bernardes quebrou o protocolo lá na Globo e mandou recado pro Faustão ao vivo, viu? Ela falou assim, olha, foi muito importante, eu queria mandar um beijo pro Faustão, dizer que ele teve uma participação muito importante em me fazer acreditar que um jornalista poderia comandar um programa de auditório. Ó, que legal. Aí, é, agradeceu. Aí, sucesso, viu? E Zeca Camargo? Ah, Zeca Camargo? O que aconteceu com o Zeca? Depois você fala. Não, o Zeca Camargo falou sobre a Juliette, né? Ele realmente explicou que ela talvez não chegue nas notas principais, mas que ela ganha no carisma. Foi a opinião dele, como crítico até de música, que ele sempre foi e tal, né? Então, sucesso aí pra Juliette. Tá bom. Bom, deixa eu comentar então o que o pessoal tá comentando aqui sobre a questão do não ficar direito, que nem ficou direito. A Marivalda disse que não ficar direito deve ser aquela bem rapidinha, sabe? Aquela que, tipo, não contou. Foi só pra, né, aliviar a tensão meio momentânea, assim. A Márcia tá aqui preocupada. Será que eles ficaram tortos? Ai, minha coluna. Que dependendo do lugar tá ruim, né? Ai, muito bom, gente. Adoro a interação com vocês. Maravilha. Querido, amanhã você vai ter novidade aqui, né? Exatamente. A partir de amanhã eu vou jogar minhas fichas aqui dentro do baú. Porque algumas pessoas têm reclamado, né, que eu jogo e quem vai catar. Na verdade, eu cato junto com o Matheus. O Leão cata, gente. Ó, eu saio pra dar um recadinho, o Leão vai zup, zup, pegando as coisas aqui. O Matheus ajuda também. E o Matheus ajuda. Mas ele pega. Mas agora eu vou jogar aqui dentro do baú até pra elas não voltarem, entendeu? Isso, boa. Porque daí não vou falar do nenhum. Adorei essa ideia. Até porque notícia velha vai pro baú. Vai embora mesmo. Fica lá, quem sabe um dia a gente abre. Um beijo, meu querido. Um beijo, de idade, já. Arroba Leão Lobo TV, arroba Regenitapes. Amanhã a gente volta às 10h30. Fiquem com Deus.